Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e, por fim, você já deve estar dando graças a Deus aí do outro lado, nós chegamos ao fim do livro A Arte da Guerra do Sun Tzu. Bom, o que a gente pode ressaltar na conclusão? Lembre-se, nós fizemos uma adaptação de como pode funcionar no seu negócio. A gente não trouxe os ensinamentos do livro ao pé da letra, até porque seria um pouco fora de contexto. O livro foi escrito no século IV a.C., é um manual de guerra, só que a gente abordou os pontos de liderança que esse livro pode te ajudar a lidar com o seu negócio, com os seus funcionários e por aí vai. Bom, eu sempre friso que, ainda que a gente tenha disponibilizado o resumo escrito para vocês, não esqueça de lê-lo, ali tem um pouquinho de mais conteúdo, é que é uma forma bem resumida, e lá você vai saber um pouco mais sobre a obra, mas leia o livro também. É um livro curtinho, tem um pouco mais de 150 páginas. Claro que o que a gente trouxe é uma interpretação nossa, então se você lê, você pode até ter outras interpretações. Pessoal, é isso, muito obrigado para você que viu até aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.